A indenização por danos morais é uma conquista importante para a sociedade, mas a justiça vem inibindo os abusos. No STJ, uma súmula restringe esse direito nos casos de inscrição sem aviso prévio nos cadastros de devedores. Só podem ser reparados os consumidores incluídos pela primeira vez ou aqueles que já quitaram a dívida. A indenização por danos morais foi incorporada pela Constituição de 1988. Faz parte dos direitos e garantias fundamentais. É ela que protege os cidadãos por ofensas à honra e à dignidade pelos prejuízos que atingem a integridade física e pelo sofrimento psicológico, o que pode incluir a diminuição do prestígio social e da reputação. O consumidor, como ele não é um operador do direito, ele não é um advogado, ele não tem essa essência técnica. Ele entra achando que tem um direito e esse direito não lhe é lidado, não é respondido na justiça na altura da sua expectativa. Na justiça do Distrito Federal, chegou o caso de uma consumidora que já tinha quitado uma dívida e ainda estava com o nome no serviço de proteção ao crédito. Aí até o momento que eu precisei agora fazer uma ficha da CPF, essas coisas todas, eu descobri que meu nome estava negativado. E aí eu entrei em contato com a loja, não tive resposta deles e aí eu resolvi fazer a justiça. Aí ganhei e o juiz solicitou lá o valor para eles e eles depositaram. A popularidade do dano moral pode ser traduzida em números. Em 1993, o Tribunal da Cidadania recebeu apenas 28 processos por danos morais. Em 2008, foram mais de 11 mil casos. Eu acredito que as tentativas de abrir as portas do judiciário, de facilitar o acesso do cidadão ao judiciário, têm provocado no cidadão em geral essa sensação de que qualquer coisinha pode ser levada, qualquer pequena coisa do dia a dia pode ser levada para o judiciário. Essa banalização fez o judiciário mudar a postura e enrijecer as regras para encontrar o equilíbrio. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que a indenização deve atender a dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor. A utilização da jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça de controle desse valor nasce justamente dos abusos. Valores muito elevados e valores ínfimos. E aí o tribunal construiu também uma jurisprudência para evitar esse tipo de enriquecimento sem causa ou de não atendimento aos pressupostos mínimos da reparação pelo dano moral. É aí que entra o Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, o pagamento de dano moral por causa da inscrição em cadastro de proteção ao crédito foi restringido. O STJ editou uma súmula determinando que quem já tem o nome sujo na praça não tem direito a receber indenização quando o nome for novamente incluído no cadastro, ainda que de forma indevida. Quem já tem seu nome constante do cadastro já é o inadimplente. O fato de ter mais uma ou mais duas, dois registros, não pode constrangê-lo mais do que ter um nome já por uma outra inscrição lista. Por isso nós entendemos que este caso não é configurador do fato gerador do dano moral. Nada impede que o consumidor peça a sua exclusão, a exclusão do registro, e isso nós atendemos. Mas daí não se pode passar a concessão de dano moral, só pena a gente criar uma indústria de dano moral, como aconteceu nos Estados Unidos, com danos maléficos ao sistema jurídico. Uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça abre caminhos para os associados de planos de saúde que ficam desamparados nas horas de maior necessidade. A corte proibiu as seguradoras de limitar os valores dos tratamentos. Se você enfrenta um problema parecido, fique de olho na reportagem e saiba como garantir os seus direitos. Dona Almerinda não esquece o dia em que a filha precisou fazer uma cirurgia de apendicite. O plano de saúde não autorizou o procedimento e ela teve de arcar com as despesas para garantir o socorro. Meu maior constrangimento foi porque, na época, os bancos estavam em greve, eu tinha apenas duas folhas de cheque, que foram as que eu dei como calção no hospital. Então, pra mim, sim, foi muito difícil, foi muito constrangedor essa situação. Aí foi quando eu decidi entrar na justiça contra o plano. Porque foi, assim, no momento que eu mais precisava, no momento que pra mim era, assim, importantíssimo aquele plano, ele me falhou. Em casos como o de Dona Almerinda, o Superior Tribunal de Justiça decide a favor do consumidor. E a Corte já afirmou o entendimento considerando abusivas as cláusulas de contratos de planos de saúde que excluem os tratamentos de doenças infectocontagiosas e limitam o tempo de internação do paciente. E agora, um novo julgamento impede as seguradoras de saúde de limitar o valor do tratamento. De acordo com o relator do caso, o ministro Aldir Passarinho Júnior, restringir o valor é uma conduta ainda mais lesiva do que limitar o tempo de internação. Esse médico concorda com a avaliação do magistrado. Quando há limitação desse valor, é possível que nessa limitação do valor a gente consiga, a gente não consiga realizar todos os exames que sejam necessários para uma determinada investigação diagnóstica, da mesma forma que a gente não consiga realizar toda a terapêutica que seja necessária para um determinado paciente. É possível que essa limitação não traga problemas em alguns casos, mas traga outros problemas para outros determinados casos de paciente. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, a ANS, há aproximadamente 52 milhões de clientes de planos de saúde no país. E não faltam queixos dos associados. No PROCON do Distrito Federal, as operadoras de saúde são alvo de 70% das reclamações. O problema do valor é uma questão que afeta muito aos consumidores, porque alguns planos de saúde resistem em cobrir a totalidade dos gastos que os clientes tiveram nas casas de saúde e hospitais. E isso realmente é um fator de limitação, um fator de conflito e é um fator muito injusto, porque quando a pessoa se interna, faz uma internação no hospital, não se tem exatamente, não se pode fazer uma previsão de um valor que será necessário. Segundo este advogado, os consumidores que se sentirem lesados devem procurar a justiça e apresentar provas sobre a falta de atendimento médico. O que precisa? A negativa por escrito do plano, o porquê que ele está negando, o comprovante, notas fiscais dos médicos, dos anestesistas, do hospital, toda a despesa. O extrato bancário, para ver se você teve que pegar um empréstimo, talvez tenha que ter pego com familiares. Enfim, todos esses documentos vão embasar uma ação de ressarcimento contra o plano de saúde e ainda mais, na maioria dos casos, acumuladas com danos morais. Obrigado.